Olá, Stolives! Você conhece a técnica de Mons? É uma técnica desenvolvida por Frederic Mons em 1930. Alguns tipos de câncer de pele têm indicação para essa técnica, em que o tumor é retirado pelo médico dermatologista certificado e ainda no ato cirúrgico, o histotécnico qualificado irá congelar e seccionar o tecido no criostato. E haja habilidade para isso, né, pessoal? Em seguida, cora-se o HE e o médico avalia se as margens estão livres de tumor. Se sim, é realizado a reconstrução e finaliza a cirurgia do paciente. Recentemente, acompanhei o processo com a equipe do Dr. Luiz Roberto Terzian no Centro Universitário Fundação Santo André e aprendi a técnica com a professora bióloga Tereza, famosíssima! Um abraço!